Olá, a Polícia Civil identificou todos os mortos na operação do Jacarezinho no Rio de Janeiro. São quase 30 mortes. A ação da polícia teve como base uma investigação sobre o aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico de drogas e uma denúncia do Ministério Público que identificou suspeitos com fotos e perfis publicados em redes sociais. Seis presos na operação passaram por audiência de custódia. O governador Cláudio Castro defendeu o trabalho dos agentes e disse que tudo vai ser apurado. O governo do estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos. Os laudos preliminares do IML indicam que as mortes foram causadas por projéteis de arma de fogo. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro criticou a demora na identificação dos corpos das vítimas da operação e pediu que a conduta dos policiais seja apurada em uma investigação independente. A polícia nega que houve irregularidades. Nenhuma operação com esse tipo de resultado pode ser considerada positiva.